Bela Topo na mesa, moa chandom Marcas vincadas de vermelho e marrom Sentada estava, linda mulher Coração palpita para a conhecer Fiquei rendido à sua beleza É fascinante, parece realeza Dama da noite, tua espadilha Baila comigo até ganhar o dia Bela Vestido negro num corpo de seda Bela Quero dançar toda a noite com ela Oh, linda mulher Me apaixonei Oh, se ela é a rainha Quero ser o rei Topo na mesa, moa chandom Marcas vincadas de vermelho e marrom Sentada estava, linda mulher Coração palpita para a conhecer Fiquei rendido à sua beleza É fascinante, parece realeza Dama da noite, tua espadilha Baila comigo até ganhar o dia Bela Bela Vestido negro num corpo de seda Bela Quero dançar toda a noite com ela Oh, linda mulher Oh, linda mulher Me apaixonei Oh, se ela é a rainha Quero ser o rei Fiquei rendido à sua beleza É fascinante, parece realeza Dama da noite, tua espadilha Baila comigo até arranhar o dia Baila, vestido negro num corpo de seda Baila, quero dançar toda a noite com ela Baila, vestido negro num corpo de seda Baila, quero dançar toda a noite com ela Oh, linda mulher, me apaixonei Oh, se ela é a rainha, quero ser o rei